O Immigration, Refugees and Citizenship Canada implementou grandes mudanças na última semana de setembro, no âmbito de um novo plano para melhorar as suas operações. Inúmeros setores do Departamento Federal foram reorganizados, nomeadamente em matéria de refugiados, cidadania e passaportes, migração económica, familiar e social ou política estratégica. Agora, um relatório tornado público dá mais contexto às medidas introduzidas. Feito no início do ano por um anterior ministro adjunto do Departamento, a análise conclui que o seu modelo organizacional está em ruptura, mantendo-se operacional graças ao trabalho árduo e à dedicação do pessoal. Neil Yates dá vários motivos para os problemas do atual modelo do Immigration, Refugees and Citizenship Canada, mas salienta dois, um ambiente operacional difícil no Canadá e a nível mundial, e em segundo lugar o crescimento exponencial do Departamento, desde que a sua atual estrutura organizacional foi introduzida há mais de 20 anos. Para realçar este ponto, o ex-ministro adjunto observa que a força de trabalho total do Departamento cresceu de 5.352 funcionários em março de 2013 para 12.949 trabalhadores em janeiro de 2023. Há recomendações de Yates que foram seguidas. Tal como aconselhou, o Departamento está agora a ser organizado por linhas de negócio. Isto significa que os funcionários serão divididos pelos vários clientes que o Departamento serve e reorganizados de forma a responderem às mudanças em todo o mundo.